Regais, essa é a nossa aula de número 3, tema 2 do caderno do aluno do primeiro ano do ensino médio. Nessa atividade 3 a gente vai fazer a resolução e a explicação e a resolução dessa atividade. Então o que é que diz essa atividade? Ela diz o seguinte, foi uma questão tirada da AAP, existe uma relação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, X e Y. Se X é diretamente proporcional a Y, então também Y será diretamente proporcional a X. Aí ele diz o seguinte, o gráfico que representa uma relação de proporcionalidade direta entre as duas grandezas é... Veja bem, a gente já viu anteriormente o que é o gráfico de uma grandeza entre duas grandezas que é diretamente proporcional. A gente viu que quando ela é diretamente proporcional, eu vou chamar aqui de Y igual a um K e um Y dividido pelo X. Então a gente já viu isso, a gente viu que quando as duas grandezas são diretamente proporcionales, quando eu pego o valor de Y e divido pelo valor de X, ele me dá um K, um número. Esse número é o mesmo, certo? Para todo o intervalo de valor de saída e valor de entrada. Então, a gente já viu isso anteriormente e viu que um gráfico nesse sentido é um gráfico em que ele sai daqui. Então, se a gente for analisar entre os gráficos que estão presentes aqui, o que melhor representa duas grandezas que são diretamente proporcional é o gráfico da letra D. E, novamente, por que isso? Porque a gente já viu que quando você tem duas grandezas que são diretamente proporcionais, quando você pega o valor de Y e divide pelo valor dela de X, isso vai ser igual a um K, uma constante. Isso a gente viu lá nas primeiras aulas do tema 1 de proporcionalidade. Então, nesse momento, a gente não vai entrar nessa explicação toda, porque a gente já foi feita essa explicação. Nós vamos apenas analisar. E a gente fez isso e viu que o gráfico que melhor representa essa proporcionalidade direta é o gráfico da letra D. Bem, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui. Foi.